É, eu sempre ouço as mesmas perguntas. Sérgio, qual é a melhor loja para eu comprar suplementos? Sérgio, aonde eu posso comprar suplementos bons e com desconto? Sérgio, por favor, me ajuda. Fala aí uma loja que seja confiável e que atenda bem os clientes. Então, se você que está vendo esse vídeo, precisa de algum tipo de ajuda para comprar suplementos e ainda está afim de ganhar, eu disse ganhar, free, de graça, sem pagar nada, um super kit de suplementos e mais um desconto incrível nos produtos, você precisa ver esse vídeo até o fim. Fala família, eu sou Sérgio Fialho do canal Revolução do Corpo. No vídeo de hoje eu vou fazer algo que eu não costumo fazer, hein? Já que vocês tanto pediram aqui no canal, eu vou indicar agora uma loja de suplementos confiável e com ótimos preços. E essa loja é a Super Suplementos Fit. E o mais legal de tudo é que vocês podem comprar os produtos e tirar todas as dúvidas através do WhatsApp que está passando aqui na tela. Ou então, pelo perfil oficial da loja no Instagram. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre que produto comprar ou como tomar, é só falar direto com a Lívia. Ela vai dar uma atenção especial para cada um de vocês, fazendo com que vocês só gastem o necessário, ou seja, fazendo com que vocês gastem menos e tenham mais resultado, porque é isso que interessa. E antes de continuar esse vídeo, eu quero deixar bem claro, eu não me vendi para marketing, eu não estou ganhando um real, eu não estou ganhando dinheiro nenhum dessa marca, dessa loja, para falar o nome deles aqui. Eu só estou falando dessa loja e divulgando aqui para vocês por quatro motivos. Primeiro, foi vocês mesmos que pediram para eu indicar uma loja. Segundo, o atendimento é muito bom. Terceiro, a loja e a empresa são confiáveis. E quarto, é claro né, eu consegui um super desconto para você aí, que é inscrito aqui no canal. Ah, e eu já ia esquecendo de um detalhe muito importante. Eu consegui de presente, eu digo de graça, sem pagar de presente. Presentinho de Natal, de Ano Novo, de coisa boa. Sabe o que eu consegui para vocês? Dois super kits de suplementos com whey protein e muito mais. E se você quiser participar dessa promoção e ganhar, é muito fácil. Basta você comentar aqui embaixo, dizendo, eu quero ganhar o kit de suplementos da Super Suplementos Fit. E dizer, é claro, qual é o motivo, ou seja, o porquê que nós devemos escolher você para ganhar. Eu e a Lívia vamos escolher pessoalmente um rapaz e uma moça, ou seja, dois ganhadores, de acordo com o motivo que a gente achar mais legal. Você pode comentar quantas vezes você quiser. Entendeu, ô cabeção? Quantas vezes você quiser. Você pode comentar 10, 20, 50, 100, 1000 vezes. Ou seja, quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. E em breve, nós vamos postar aqui no canal quem foram os dois ganhadores. E lembrando, hein? Quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. Tá esperando o quê? Comenta logo! Comenta logo!